Na minha exposição Eu tive que escrever um, para não esquecer que eu ia falar hoje A exposição chama-se, para quem tem olhos e não querem ver Nos meus desenhos, eu procurei observar, nos corpos femininos e masculinos, os gestos As expressões O movimento do corpo para definir o desenho A simplicidade do traço do desenho mostra a reflexão do nu e o erotismo A sensualidade A transgressão da moral e dos bons costumes E a profanação violando a santidade Eu me concentrei nas atitudes sensuais, extravagantes dos personagens Muitas das situações são audaciosas, de coragem, de ousadia O corpo é vida Eu quis chegar o mais perto possível da verdade entre quatro paredes Eu dei liberdade ao corpo de expressar tudo o que se passa de emotivo e de fantasia no espírito do ser humano porque é o que nos faz bem Eu tenho que ao corpo a liberdade que todos os nos faz o que a mensagem porque isso faz nos levante.